Música E agora vamos de Zine Indica Eu sou o Lee que faço percussão geral Wilder Lewis, voz e piano Cigano, cavaquinho Lelê, baterista Leitão, contrabaixo Rock e violão Wendrick, saxofone Bush, percussão geral Eu sou Alexandre Silveira, a gente tá aqui no Sambalada hoje Toda quarta-feira rolando com Biro Black e DJ Pinguim aqui na W100 E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre como começou o Biro Black Música Lelê, eu queria que você contasse pro pessoal que tá em casa nos assistindo Como começou o Biro Black Que tem uma história curiosa e uma história que tá intimamente ligada com a W100, né? É isso aí, Alexandre A gente... Nós viemos pra cá através do próprio convite da W100 Que chamou a gente pra conversar Perguntou se a gente levava um estilo meio mesclado com samba, com samba soul, um axé Um estilo meio monobloco, aquela batucada, aquela percussão Nós juntamos aí a amizade com o conhecimento de cada um Parece que tá sendo bem aceito, graças a Deus E é uma levada muito dançante que vocês têm praticado na noite de quarta-feira Queria que você falasse um pouco mais sobre a escolha do repertório pras noites do Sambalada A pessoa que vem pra cá, ela vai escutar o São Jorge, vai escutar o Monobloco Vai escutar o Farofa Carioca Vai escutar outros estilos também, que a gente toca outros artistas Pra essa levada que a gente consegue traduzir aqui pro público Então é muita percussão, muito surdo, cavaco, saxofone, tamburica Que são dez tamburins fazendo um swing de escola de samba A gente gosta de fazer o público dançar, né? Cantar, bater na palma da mão É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente tá conseguindo Então vamos aproveitar mais uma vez pra agora você fazer o convite Pro pessoal que está nos assistindo em casa ou através da internet Pra conferir essa temporada de vocês todas as quartas-feiras aqui na W100 É isso aí, gente Toda quarta-feira aqui na W100 Pode vir pra cá porque aqui é certo É um samba de qualidade, é um soul de qualidade É um estilo muito misturado que todo mundo com certeza vai gostar Beiro Black com vocês E agora é hora da gente conferir o Beiro Black ao vivo aqui na W100 Beiro Black O barulinho não precisa de falar O barulinho vou amar você De segunda a segunda eu fico louco pra te ver Não me te ligo, você vai me avisar Isso não era outra coisa que eu queria te dizer Não devo ser o igual, mas não deixo ela lá A do círculo não tem tudo o que você vai fazer Estão sempre da vida e sempre vai me avisar O barulinho não precisa de falar Essa vida não tem tudo o que eu vou te ver Olha que a Target, eu não sei, você vai me avisar Qual a China vai me avisar Qual a China vai me avisar Além do que eu vou te ver either pela quarta-feira Essa vida não tem tudo o que eu quero me avisar cadê pra todo mundo com certeza vai me avisar A CIDADE NO BRASIL